Lu, faz uma homenagem ao seu neto. Olha, eu vou contar aqui pra vocês o que ela postou. Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Parabéns, meu neto. Bom, hoje é o aniversário do filho de Camila, o Joaquim. Que Deus abençoe sempre sua vida. Vovó te deseja tudo de melhor, garoto de sorriso largo e sempre de bom humor, educado, carinhoso e feliz. Que bom que a vovó está aqui e pode te dar aquele abraço. Te amo, meu amor. Olha, Zilu chegou ao Brasil porque ela foi se filiar ao partido, porque será a mais nova candidata à vereadora em São Paulo. Então, foi no dia 22 que ela se filiou, então estará presente no aniversário do neto. Deixe aí o comentário de vocês. Então, vamos lá. Obrigado.